Bom dia, boa noite a todos, boa noite Cláudia, um beijinho, boa noite Ana Beatriz, boa noite Tânia, boa noite Ana Rita, então boa noite a todos que estão a chegar e sejam muito bem-vindos, boa noite Lucília, sejam muito bem-vindos a mais uma live que vamos ter hoje, um beijinho grande para ti também Lucília. Então boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live de hoje e hoje apesar de ser noite de Santos, como pelo menos em Lisboa é noite de Santos, hoje também é uma noite muito especial porque vai haver uma live com uma convidada muito especial que alguns de vocês já sabem, que eu divulguei, não é? Hoje a querida Paula Ponce vai se juntar aqui a mim para falarmos de um tema muito importante, sobre o tema da importância da relação com o pai e com a mãe, ou seja, a importância que a relação tem, que nós estabelecemos com o nosso pai e com a nossa mãe. Ok, então vou só ver se a Paula já está por aqui, deixem-me só ver, para se juntar aqui a nós e para eu, ok, já aderiste aqui só para eu saber se estás aí, para eu te enviar um convite. Então vamos só aguardar um pouquinho que a Paula se junte aqui a nós e que nos fale de um tema que eu amo e que é super, super importante, não só no tema das relações como na nossa vida, nós nem temos impacto, nós nem temos noção do impacto que a relação com o pai e com a mãe tem na nossa vida e em nós mesmos. Então deixem-me só ver aqui, ok, ok, a Paula já está aqui, deixem-me só convidá-la, Paula verifica só se recebeste o meu convite. Ah, espera, temos já aqui a Paula, acho que ela já fez aqui o pedido e a Paula vai se juntar a nós para falar sobre este tema tão especial, que eu gosto tanto e a Paula eu acredito que é ainda mais, não é? Então deixem-me só ver se eu consigo juntar, Paula, estou só a tentar juntar, estou só a tentar aceitar, não sei porque é que... Nós no início das lives temos sempre esta questão, às vezes demora um pouquinho, mas estou a aceitar o teu convite. Deixa-me ver se... Ok, então já temos aqui a Paula connosco, como eu vos disse, que nos vai falar de um tema super importante. Já vos vou apresentar quem é a Paula, para quem ainda não me conhece, devia conhecer. E vou só... Estou aqui a tentar aceitar o convite. Sei que às vezes isto demora um pouquinho, mas não percebo porque é que não está. Vamos lá tentar outra vez. Ora bem, transmitir. Sim, transmitir em direto. Estas novas tecnologias às vezes têm destas coisas. Ok. Deixa-me só ver. Paula, consegues ver o meu convite? Estou a tentar aceitar que tu entres em direto, mas não sei porquê. Não está a funcionar. Sei que às vezes demora um pouquinho, mas não sei se é por isso. Vamos só tentar aqui novamente. Vou tentar aceitar o convite. Pois. Exato. Eu vou cancelar e enviar outra vez. Ok. E transmitir em direto. Ah, Paula! Já está. Já deu. Sim. Temos sempre que parar aqui um bocadinho. Estás-me a ver bem ou não? Estás-me a ver cortada? Não, estou-te a ver bem. Estás ótima. Eu vejo-te bem. E pronto. Podemos também perguntar se as pessoas nos veem bem. Se conseguem ouvir também a Paula, escrevam aí só para nós termos a noção que está tudo ok. Conseguem vê-la e ouvi-la bem, claro. Pronto. Que bom. Muito bem. Olha, Paula, primeiro de tudo quero agradecerte. Já vou também apresentar-te. Mas agradecer-te é uma honra muito grande ter-te aqui. Porque, bom, toda a gente diz Paula. Para mim é a Paulinha desde há muitos anos que eu te encontrei, sabes? Há muitos anos, não é? Há muitos anos. Foi muito importante. Aliás, tu foste muito importante na minha vida mesmo. E é algo que eu nunca vou esquecer. E desde aí que, pronto, vou ouvindo. Às vezes houve aqui um tempo que se calhar estive um pouco sem saber de ti e depois percebi porquê, não é? Não sabia o que é que estava a acontecer. Mas que bom ainda é às vezes encontrar-te e abraçar-nos e ver aquilo também que tu estás a fazer e precisas falar em ti. Olha, e é uma honra muito grande estares aqui mesmo. Para mim é uma honra muito grande estares aqui comigo neste direto ou nesta live. E agradecer a tua disponibilidade também por estares aqui. Olha, minha querida, para mim é assim um privilégio enorme. É uma honra também a minha, acredita. E, sabes, é tão bonito as tecnologias permitirem que nós nos conectemos também desta maneira, não é? Eu olho para ti e vejo sempre a Sílvia de há uma data de anos atrás, quando entraste naquela sala para fazer um desenvolvimento pessoal e ver a tua transformação e ver naquilo em que tu te tornaste é, para mim, assim um sentimento de orgulho enorme. E ver a mulher maravilhosa e tanta gente que estás a ajudar é muito bonito. Para mim é assim um privilégio ter acompanhado o teu início e continuar a acompanhar o teu caminho. É muito bom. Muito, muito grata porque realmente, como eu disse, tu foste uma pessoa mesmo muito importante e naquele momento que eu entrei naquele curso de desenvolvimento pessoal fez, bem, eu acho que renasceu uma nova Sílvia, sabes, que eu estava a passar por uma situação tão delicada, tão difícil, que eu nunca me vou esquecer, nunca me vou esquecer da Paulinha e nunca me vou esquecer daquele grupo, nunca me vou esquecer disso. Mas para quem não conhece a Paula, vou também apresentar a Paula. Primeiro dizer que tu és autora de um livro, que eu também gosto muito, não é? E para quem não conhece, agora está aí a Feira do Livro, que eu acho que é importante até encontrarem, porque às vezes nós vemos tantas pessoas a dizerem, ah não, não participo ou não faço porque isto, porque aquilo, bem, é um livro, podem ler, há acesso a tanta coisa e a Paula é autora de um livro muito, muito bom que se chama Saber Quem Fui para Viver Quem Sou. E para alguém dito ela é formadora, é consteladora de constelações sistémicas e familiares e transforma vidas já há 20 anos, que é assim, tipo, uma vida, tu transformas vidas, várias, tu vais transformando vidas a uma vida inteira. É verdade, é verdade, porque sabes que é muito interessante isso que tu dizes, porque a primeira vez que, quando eu fiz o curso de Psicologia Transpessoal, porque eu não tinha ferramentas para ajudar as pessoas individualmente, eu sou de matemáticas, não é? E quando me perguntaram naquele curso qual é que era a minha missão, eu fiquei sem conseguir responder, que eu não sabia, percebes? Sim. E fui atrasando a resposta, porque verdadeiramente eu não sabia qual era a minha missão. E um dia a minha doutora diz-me assim, Paula, tens que responder, tens que enviar o questionário. E eu, depois de várias meditações e depois de várias reflexões, houve um dia que me veio a resposta. E eu, e a resposta foi muito simples, eu quero dar o meu humilde contributo para diminuir o sofrimento humano. Percebes? E é isso, eu quando olho para a minha vida de 20 anos a ajudar pessoas e desenvolvimento pessoal, com várias ferramentas, primeiro com os cursos de Luís A, e depois com leituras da Aura, depois com florais, depois com Reiki, com tanta coisa, e agora obviamente com constelações, eu penso que por trás disso tudo está sempre este propósito. E também. Percebes? Contribuir para diminuir o sofrimento humano. E isso é aquilo que me realiza, é verdadeiramente a minha paixão. E era isso que eu tinha de dizer, ou seja, eu acho que já nessa altura tu cumprias o teu propósito. Ou seja, podemos não ter consciência de, ok, escrever qual é a minha missão, é uma pergunta que é difícil, questionamos, mas já nessa altura cumprias o teu propósito, não é? E já nessa altura fazias isso. Se calhar não com tanta consciência como tenho hoje, percebes? Nem com tantas ferramentas como tenho hoje, mas eu sempre tive um impulso enorme, percebes? O sofrimento humano é uma coisa que a mim me toca muito, percebes? Toca muito. E eu sinto, se eu tenho ferramentas, eu tenho que atuar, é preciso? Eu não posso ficar de braços cruzados, não é? Claro que primeiro tive que me ajudar a mim. Claro. Primeiro tive que fazer a transformação em mim. E depois de ir fazendo essa transformação, porque esta transformação não acaba nunca, não é? Só no dia em que fechamos os olhos, eu comecei a sentir, ok, eu tenho que partilhar isto com os outros, ok? Eu tenho que, não posso ficar com isto para mim. E, portanto, tem sido esse o meu caminho. E, sabes, cada coisa que eu faço comigo e que sinto que é transformadora, eu coloco ao serviço dos outros, percebes? Eu ponho à disposição dos outros, seja numa terapia, seja num grupo de constelações, seja numa partilha, seja... É isso, percebes? A vida é isso, a vida vai nos tornando cada vez mais... Olha, eu gosto muito desta expressão, cada vez mais completos, sabe? Quando perguntavam ao Bertelinger, que é o criador das constelações, perguntavam-lhe com 90 anos, quando o encontravam nos congressos, perguntavam-lhe como é que se sente? E ele dizia sempre a mesma frase. Ele dizia, cada dia mais completo. Que bonito. É mesmo. É uma frase tão simples, mas que tem tanto cá dentro. Estás a ver? Então, eu sinto que o nosso propósito é de nos irmos completando cada vez mais. E, portanto, é isso. E, portanto, cada vez que eu me completo, eu sinto que eu estou a ajudar os outros a completarem-se. E levo isso ao serviço, para o serviço da vida e aos outros. Essa é, para mim, a missão. E que bom que é, mesmo. Hoje, tu falas sobre inúmeros temas, não é? E podia estar aqui a falar sobre, até mesmo do propósito. Hoje, também, te trouxe para falar de um tema que eu sou muito apaixonada, não é? E eu acho que é tão importante, tão fundamental. E, quando pensei neste tema, eu lembrei-me logo de ti. Que é a importância da relação com a mãe e com o pai. Com a importância desta relação, não é? Porque eu acho que a fé tem influência de tantas áreas de nós, que é impressionante. Eu acho que tu podias estar aqui a falar um dia inteiro e provavelmente não terminarias, não é? Mas, bom. Só para te dizer aqui um bocadinho e para partilhares um bocadinho connosco sobre essa importância dessas primeiras relações que nós temos. Qual é o impacto que isso tem? Sim. Olha, isto é um tema super apaixonante e, como tu dizes, e bem, é um tema que podíamos estar horas a falar sobre ele. Aliás, as constelações é um tema que podíamos estar horas a falar. E há uma coisa muito interessante que uma vez um professor na Alemanha, na escola do Ellinger, disse. E que eu, com os meus anos de prática de constelações, eu hoje percebo perfeitamente. Ele diz que qualquer problema que apareça numa constelação, nós vamos quase sempre parar ao pai e à mãe. Ok? Ele dizia, e é verdade, quando alguém colocar qualquer tema que seja, ok? Na vida que não flua. Porque às vezes as pessoas relacionam. Ah, eu tenho um problema de relacionamento com a minha mãe ou com o meu pai. Mas, por exemplo, não relacionam. Que problemas de saúde podem estar, podem, estão muitas vezes relacionados com a relação com a mãe. As pessoas não relacionam, por exemplo, não associam, por exemplo, que um problema nas relações de casal, a dificuldade de intimidade, pode ter a ver com a relação com a mãe. Tem muito a ver com a relação com a mãe. Portanto, este professor dizia, quando alguém colocar qualquer tema que não flua na sua vida, coloquem o pai e a mãe. Sempre. Para ver qual é a dinâmica. Então, porquê que este tema da relação com o pai e com a mãe é super importante? Porque, repara, Sílvia, nós somos seres de relação, ok? Não há um ser vivo, ou sim da Terra, que viva isolado. Não há, ok? Nós somos seres de vínculos, de ligação, de conexão. Então, repara, quem é que são as principais relações, as primeiras relações da nossa vida? Pai e mãe. Pai e mãe. E, portanto, é com o pai e com a mãe que nós nos relacionamos em primeiro lugar. E é a partir daí que nós criamos os nossos modelos relacionais. Como é que é? É fácil? Não é fácil? Como é que é a relação de casal? O que nós vemos em criança, nós não questionamos, porque não temos consciência para questionar. Ok? Então, uma criança vê, ela considera como verdade absoluta, ok? Se o meu pai e a minha mãe se agrediam, eu vou considerar que aquilo é um modelo de relação, de uma relação de casal. Ok? Que é assim o amor. Que é assim que o amor se manifesta. Portanto, a criança, eu costumo dizer isto porque é muito verdade e digo no livro, as crianças são amor puro, mas elas são imaturas, não têm consciência. Então, o que elas veem é a maneira como elas absorvem o mundo. E, portanto, claro, para não falar já depois do que elas vão absorver, da relação dos avós, da relação do mundo à volta, dos tios, de tudo. Outro mundo à parte que acaba por influenciar, não é, Paulo? Claro, claro. Mas, portanto, a relação pai e mãe é a base. E agora vamos ver, já vou explicar como é que isto afeta, mas vamos ver, por exemplo, a relação com a mãe. Nós, dentro da mãe, sentimos-nos completos. Ok? Porque, repara, nós temos espaço, ok? Nós recebemos tudo o que precisamos para crescer, ok? Nós temos alimento, temos ar, temos tudo, ok? E, portanto, a relação com a mãe é uma relação que, durante muito tempo, durante uns nove meses, é uma relação de uma cumplicidade que não existe com mais ninguém. Ok? Não existe com mais ninguém. Ok? É, nós respiramos o mesmo ar que a mãe respira, nós comemos do mesmo que a mãe come, nós partilhamos o mesmo espaço, ok? A partir do quarto e quinto mês, nós começamos a sentir o que a mãe sente, ok? Nós pensamos que a nossa vida começa quando nascemos, mas não é. Ok? Nós começamos a sentir as emoções e os pensamentos também a partir do quarto e quinto mês. Então, está provado hoje, através da epigenética, que, por exemplo, uma mãe que vive a muito estresse na sua gravidez, e a avó também, isso vai ter consequências na ansiedade da filha ou do filho. Estás a ver? E, portanto, nós, de facto, temos com a mãe a relação de maior intimidade e de maior cumplicidade que existe. Não há mais ligação de intimidade do que aquela. Ok? E repara, e, portanto, a relação com a mãe é sempre uma relação durante esse período de muita cultura, mas quando nascemos, no momento do parto, nós trazemos também da mãe a grande dor, que é a dor da separação. Ok. Exato. Ok? Ou seja, porque é tudo perfeito, mas há um momento em que eu já não tenho espaço. Há um momento em que eu sinto que eu tenho que fazer uma escolha. Ok? Porque aquele espaço já começa a ficar apertado. E essa escolha é, ou saio para algo desconhecido, separo-me, ok? Ou morro. Ou morro. E este, e eu digo isto porque isto é super importante, este momento do parto é um momento que se repete muitas vezes na nossa vida. Ok? Quando eu estou numa relação que já não me serve e que eu me sinto asfixiada, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão eu morro. Não é? Portanto, ou eu vou para algo desconhecido ou então eu morro. Quando eu estou, por exemplo, num trabalho que também sinto que já não tenho espaço para mim, eu tenho que tomar esta decisão. E, portanto, esta decisão que a criança toma, ok? E que muitas vezes, obviamente, é impelida a fazer essa decisão, não é? Essa decisão é uma decisão que nos vai marcar muitas vezes ao longo da vida. Mas que traz sempre uma grande dor, que é a dor da separação. Ou seja, todos nós quando nos separamos sentimos uma dor, não é? Então, repara, nós com a mãe vivemos a compulsão e vivemos a dor da separação. Ok? É quase uma ambivalência, não é? Claro. Porque essa compulsão, essa separação. Claro, claro. E repara, e vou focar aqui em um aspecto que é super importante, porque muitas vezes, muitas pessoas se vão identificar com a incerteza. Repara, eu saio, sinto a dor da separação. E se por alguma razão, se por alguma razão esse período de afestamento da mãe for mais longo, ou porque a mãe teve que ficar hospitalizada, ou a parte foi complicada, ou porque a criança teve que ir para a incubadora, ou porque precisou de cuidar os médicos, se esse período é prolongado no tempo, e isso vai criar uma profunda mudança no comportamento posterior daquela criança. E isto é o que nós, nas constelações, chamamos de movimento interrompido. Que é das coisas que mais afetam a nossa vida. E nós não temos consciência. Sim, ah, sim, pois, porque de facto eu estive na incubadora cinco dias. Isto é suficiente. Ok? Isto é suficiente. Porque o que é que acontece? Aquela dor da separação, desamparo, desespero, ok? De eu não conseguir ir ter novamente com ela quando eu precisei, isso vai me trazer, muitas vezes, inconscientemente, esta sensação de que eu renuncio à minha mãe. Eu fico sozinha, percebes? Eu separo-me dela. É muito forte. Isto é super forte. E quando eu, mais à frente, quero ir ter com a minha mãe, eu não consigo. Eu rejeito a mãe. Percebes? E muitas vezes é a mãe que quer ir ter, e a criança rejeita, porque diz, eu já não preciso. Ok? Eu vou ficar sozinha. Ok? E muitas vezes, sabes, eu costumo dizer isto, principalmente as pessoas que me aparecem a constelar e que dizem, ah, eu tenho uma relação péssima com a minha mãe, e a minha mãe não gosta de mim. E eu digo-te uma coisa, Silvia, não há maior amor do que uma mãe por uma filha. Não há. Uma questão diferente é porque é que esse amor não consegue ser expresso. Ok? Ok. Porque é que esse amor não consegue, porque é que a mãe não consegue mostrar esse amor? E muitas vezes é por várias, variadíssimas razões. Ou porque a mãe estava a viver um momento de grande dor, também ela. Ok? Sim. Ou porque a mãe perdeu filhos antes voluntários ou involuntariamente, ok? E é como se ela não estivesse presente, é como se partes da alma dela foram também, portanto ela não está completamente presente para cuidar daquele novo filho, ok? Portanto, o filho não tem a mãe completa, ok? Então, isto, esse amor não consegue ser expresso, mas ele existe, ok? E até há um momento, não é, que mesmo no parto, há um momento que, bem, que isto está estudado, não é? Não estamos a inventar nada. Há um momento que a mãe, é quase como se ela tomasse uma decisão, fizesse uma decisão de eu por ti, por cada filho, eu dou a minha vida, não é? E portanto, há realmente um perigo ao passar pelo canal, não é? Quando a mãe não é? Então, é como tu dizes, não há um... é um nível de amor que não há maior, não é? Sim, sim, sim. Sabes que no momento do parto, no momento do parto, a mãe e a criança atravessam uma linha muito tenue. É uma linha entre a vida e a morte. É uma linha muito tenue. E a mãe e a criança atravessam as duas essa linha. E quantos casos existem em que a mãe ficou, não viveu, ou a criança, não viveu, não é? E portanto, são... é de facto um amor imenso. Agora, muitas vezes, eu costumo dizer em pessoas que dizem que tenho uma relação péssima com a minha mãe, ok, eu costumo dizer que a mãe, os pais, mas principalmente a mãe, dá-nos a maior coisa que existe, que é a vida, ok? Não há nada, nada maior do que isso. É a maior bênção que existe, é a vida. E dão-nos também, repara, o suficiente para nós chegarmos até aqui. E muitas vezes, ou algumas vezes, o suficiente é entregárem-nos aos cuidados de outras pessoas. Para nós sobrevivermos. É o que acontece nos filhos adotados, é o que acontece quando uma mãe tem que ir trabalhar e deixar filhos aos cuidados da avó, ou do avô, ou de uma ama, ou de uma madrinha, ou de uma vizinha, ok? E a criança, o que é que sente? A minha mãe não está presente. A minha mãe não gosta de dormir. Não. É, muitas vezes, um ato de sobrevivência daquela criança, ok? Então, o que é que... E eu gosto muito de dizer isto. Portanto, os pais, e pessoalmente a mãe, dá-nos a vida e dá-nos o suficiente para chegarmos até aqui. Mas falta sempre qualquer coisa. Falta. E ainda bem que falta. Porque, no momento em que tu começaste a chorar e a tua mãe não conseguiu lá ir, porque estava a fazer outra coisa qualquer, ok? Tu, inconscientemente, a criança inconscientemente pensa assim. Eu não sou suficientemente importante para a minha mãe. Sim, percebes? Eu não sou suficientemente importante para ela. Larga tudo e vir ter comigo. Só que, não é isso, ok? A mãe estava a fazer outra coisa. Então, aquilo que a mãe não nos deu, nós temos que ir procurar na vida. E é isso que nos impulsiona a procurar. Porque, repara, se os pais nos tivessem dado tudo, 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 tudo o que precisávamos, nós não saímos do colo. Continuávamos crianças. Continuávamos assim, achando o dedo. Porquê? Era tão bom. Quem é que quer sair de um colo onde tem tudo? Ok? Onde é tudo tão bom. Ninguém, então. Repara, é muito interessante isto, porque é exatamente aquilo que nós não recebemos, que faz com que nós vamos procurar e saímos da criança e começar a procurar na vida. E o Bertel me diz uma coisa muito interessante. Diz que as pessoas que tiveram as infâncias mais difíceis e que conseguem superar, são aqueles que se tornam os maiores terapeutas. Ai, uau. Estás a ver? Estás a ver? Porque é isso. Ok. Eu não me tive, mas vou procurar e vou ultrapassar isto. Vou agradecer o que eu recebi. Vou ultrapassar a minha dor e vou transformar isto. Esta dor em vida, em energia, em ação, ok? Então, é isso, portanto. E quando, muitas vezes, as pessoas me vêm e ainda vêm com queixumes em relação à mãe, a minha mãe, isto, a minha mãe, aquilo, outro. Qual é que é a parte dessa pessoa que ainda está a queixar? Qual é que é a parte? É a criança. Que quer receber o todo e o bom, não é? E que não está. É a criança que ainda quer que a mãe fosse perfeita. Que a mãe não errasse. O Bartelio ainda diz que a mãe fosse como Deus. Mas isso não existe. Ainda bem que a mãe não é perfeita, porque não existe. Não é? E existe mesmo essa, senão nós estamos constantemente a pensar que tudo é perfeito e a vida não é perfeita. Claro. Tudo o que é perfeito já morreu, não é? Já não tem hipótese de evolução. De evoluir. Exato. Tudo o que é perfeito já morreu, já não está cá. Exato. Exato. Portanto, é isso mesmo. Portanto, ainda bem que a mãe mostrou essa imperfeição. Agora, qual é a que é a nossa atitude? Ou ficamos presos aí? Ai, a minha mãe devia ter feito isto, isto, isto. E então colocamos no papel de vítima. E a vítima não é responsável por nada. Claro. Está sempre na culpabilização do outro e da mãe neste momento. E o Bartelio diz uma frase que é muito dura, mas que é muito verdadeira. Diz que a vítima guarda muita raiva. Então, a vítima não quer cura, quer aliados. Ok? Então, quando há uma situação dessas, o que nós temos que fazer é empoderar a pessoa. Para ela começar a procurar a solução. Não é dizer, coitadinha, não. Ok. Tens ferramentas para sair daí. Vamos fazer agora, vamos-te ajudar a fazeres por ti. Ok? Então, esse é o processo de... Pronto. Portanto, há sempre... Eu digo-te uma coisa. Em centenas de milhares de construções que já fiz, eu não encontrei... Para já não encontrei uma família perfeita. Não existe, não é? E não encontrei uma família sem problemas, não é? E há sempre coisas para curar com a mãe. Sempre. O Bertelinger, até aos 90 anos, só aos 90 anos, é que ele tomou a mãe. Hum-hum. Ok. Sabes que eu partilho aqui um pouco da minha história, não é? Eu tinha muita perceção que a minha relação com a minha mãe era ótima. E então cada pessoa que me perguntava, eu dizia, não, não tenho problema nenhum com a minha mãe. A minha mãe é um pouco chata ou está sempre a perguntar como é que eu estou a dizer. E só houve uma vez, por acaso também estava a fazer formação de constelações, eu acabo por não praticar, digamos assim. E quando houve... A constelação, porque a constelação mostra exatamente aquilo que é a minha mãe. E eu fiquei um pouco perdida porque eu não via nada do que era bom, supostamente, do que eu idealizava desta perceção da mãe. E cada vez que eu vou andando, não é? E trabalhando isto, parece que todas as semanas, todos os anos, às vezes, eu vou descobrindo o que é tanto para curar, sabes? Há tanta coisa ainda para trabalhar. E isto parece ser um ponto sem fundo. É como tu dizes, é até morrermos, não é? Sim. E eu vou tomando consciência. Ainda há pouco tu estavas a dizer algo e eu pensei, ai, uau, foi tipo perfeito, sabes? Eu tive uma tomada de consciência novamente sobre a mãe. Então, às vezes, como tu dizes, rejeitamos a mãe ou outras vezes, como eu fiz, eu idealizei a mãe. Mas é uma imagem idealizada, não é real. Sim, 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 é isso. Se me perguntassem, por exemplo, a mim, se eu tinha uma boa relação com a minha mãe, eu também dizia que sim. A minha mãe é uma pessoa notável, por exemplo. Uma mulher incrível. E, no entanto, só depois do meu cancro, quando fui à Alemanha, a um congresso de constelações, só lá, estamos a falar com 59 anos, é que eu tomei a minha mãe. E eu já fazia constelações, já tinha feito muita coisa. Portanto, só lá, verdadeiramente, é que eu senti que aceitei a minha mãe toda. Percebes? Com tudo o que ela tem, ok? E foi muito bonito porque ela estava a comemorar os 89 anos dela. E eu era a única pessoa que não estava. E liguei-lhe, pronto, naquele momento eu senti que tomei a minha mãe, liguei-lhe no intervalo a chorar, a chorar e dizia, mãe, obrigado por tanto, obrigado por tanto. E ela, coitadinha deste lado, dizia assim, oh filha, está bem, está bem, mas não choras. Porquê é que estás a chorar? E eu dizia assim, oh mãe, eu não sei porquê que eu estou a chorar, mas eu sentia assim o meu peito, percebes? O meu coração assim, a crescer, a crescer, a crescer, parecia que não tinha espaço no peito, percebes? E foi assim uma sensação indescritível, não é? E portanto, o processo com a mãe é sempre um processo para a vida. Agora, o que é que a mãe, o que é que a relação com a mãe marca? Olha, uma das coisas que é super importante, vamos continuar a sequência do parto, tu estás no parto, ok? E onde é que tu vais buscar o primeiro alimento? À mãe, não é? À mãe. À teto. Repara, e tem que ser a criança que vai lá buscar. O curar. Então, regra geral, regra geral, eu gosto muito de dizer isto, porque obviamente tem que se ver sempre o que é que o campo mostra, mas regra geral, problemas da alimentação, compulsões alimentares, pessoas que comem desenfriadamente, o que elas estão à procura? Há ali uma carência da mãe. Há ali uma carência emocional em relação à mãe, ok? Portanto, problemas da alimentação, regra geral, tem que se olhar para a relação com a mãe. Depois, repara, como eu falei há bocado, a relação com a mãe é a relação de maior intimidade, não é? A maior intimidade que existe. Então, a relação com a mãe é crucial para as relações de intimidade, que são o quê? As relações de casal. Sim. As relações de casal são as relações de intimidade, de entrega, ok? Então, se eu não me conseguir entregar à mãe, se eu ainda tenho mas em relação à mãe, às vezes nós dizemos assim, ah, eu gosto muito da minha mãe, mas... Ok. Estes mas que eu tenho em relação à mãe, são os mas que eu vou ter numa relação de casal. Ah, eu gosto muito dele, mas gostava que ele fosse diferente. Gostava que ele fizesse assim e assar. É exatamente a mesma coisa em relação à mãe. Percebes? Portanto, o que eu rejeitei na mãe, eu vou rejeitar num companheiro. O que não está resolvido na relação com a mãe vai-se refletir na relação com o companheiro. Porquê? Porque é isso, é uma relação de entrega, de intimidade. E se eu não aprendi a fazer isso com a mãe, eu não sei fazer isso. E, Paulinha, muitas pessoas acham que isso tem a ver com a relação com o pai ou com a relação com o masculino, mas de todo por causa da questão dessa relação de entrega, entregar-me na relação, entregar-me ao outro. Sim, repara. Nós, aqui nas construções, nunca podemos dizer que é só a mãe. Ou seja, a mãe é crucial por causa disto. Mas, obviamente, repara que eu, uma relação de casal, portanto, é uma relação em que eu tenho uma figura masculina. E onde é que eu aprendi a minha noção do meu arquétipo masculino? Foi com o pai. Ou seja, onde é que eu, o meu masculino interno, porque todos temos o masculino e o feminino, o meu masculino interno foi muito desenhado pela minha relação com o pai. Ok? Portanto, obviamente, eu costumo dizer que as relações de casal é onde tudo o que não está resolvido na nossa vida se manifesta. É por isso que são tão difíceis, são tão desafiadoras. Claro. São as mães, é capaz de ser as relações mais desafiantes, não é? Porque envolve. Oh, Silvia, porque é isso, porque o que não está resolvido na nossa vida manifesta-se. Ou seja, eu trago para a relação de casal as feridas da criança. Eu trago para a relação de casal a maneira como eu vivo as relações de casal em criança. Eu trago para as relações de casal a maneira como a minha mãe e o meu pai se relacionavam, o modelo relacional é deles. Eu trago para as relações de casal a maneira como a minha mãe via os homens e a maneira como o meu pai via as mulheres. Eu trago isso. Eu, na maior parte das vezes, enquanto eu não faço um trabalho sobre mim, eu vejo a vida pelos olhos, não é pelos meus olhos. Eu vejo a vida pelos olhos da minha mãe e pelos olhos do meu pai. Isso aconteceu também muito comigo. Eu achava que as minhas questões eram com o meu pai. Até que me dei conta disso, não é? Pensei, ok, talvez as questões não são com o pai, mas eu sempre vi o meu pai. Isso é uma tomada de consciência incrível. Eu sempre vi o meu pai através dos olhos da minha mãe, do que ela falou do meu pai. E havia comportamentos de uma forma completamente inconsciente que eu fazia. Por exemplo, imagina, eu tenho animais de estimação e estava a cuidar deles ou estava a fazer festinhas e eu repetia frases sem me dar conta que eu ouvia a minha mãe relativamente ao meu pai. Coisas assim... Bem, uma pessoa pensa, ah, não, eu tenho tudo resolvido. Não é de tudo isso. O Bartelli tem uma frase que eu gosto muito que diz que nós somos muito mais leais do que livres. Uau. Então, repara, porque exatamente como nós somos seres de conexão, nós para sentirmos ligados, nós repetimos os padrões da nossa família. Nós criamos lealdades com a nossa família de origem para nos sentirmos conectados. E, portanto, é por isso que nós, enquanto não temos consciência, nós vivemos muitas vezes não a nossa verdadeira vida, não a vida que nós viemos para viver, mas vivemos a vida por lealdade a alguém do nosso sistema. Então, só quando fazemos esse trabalho que tu estás a dizer, é que eu tomo consciência, ah, pois é, isto era a maneira como a minha mãe via aos homens. Ah, pois é, isto é a maneira como o meu pai via ao trabalho. Ah, pois é, isto é a maneira como a minha mãe pensava ao dinheiro. E, portanto, é isso, nós vemos, nós somos muito mais leais do que livres. E para quebrar esta lealdade com o sistema, portanto com o pai e com a mãe, é preciso duas coisas que são muito importantes. Mas, é preciso coragem, porque, repara, inconscientemente, eu sei que recebi a maior coisa que existe, que é a vida. Inconscientemente, mesmo que às vezes diga, não, meu pai e minha mãe não me deram, etc. Mas, inconscientemente, eu sei que recebi a maior dádiva que existe. Então, eu sinto-me sempre em dívida, sabes? É como se houvesse sempre uma dívida. Então, e essa dívida faz com que eu fico lá ligada. Eu preciso sempre de compensar. Mas a melhor maneira de compensar os pais pela vida que recebemos, é criar a nossa vida e sermos felizes, sabes? E, muitas vezes, eu costumo dizer, e vejo isto nas constelações, quando os pais que tiveram, às vezes, vidas difíceis, os avós, etc. A melhor coisa que podemos fazer por eles, é viver a nossa vida o melhor possível. Porque aí eles dizem assim, ah, o meu sofrimento não foi em vão. Os meus sacrifícios não foram em vão. Tudo o que eu passei não foi em vão. Ok? Só que nós, para fazermos isto, nós precisamos de coragem, ok? De sair desse sistema, de deixar essa sensação de dívida, e vamos sentir um bocadinho de culpa. Só que esta culpa, é muito importante dizer isto, porque às vezes há pessoas que, por culpa, não largam o sistema. Só que esta culpa é uma culpa boa, é uma culpa de crescimento. Nós, para crescermos, temos que sentir culpa. Só que esta culpa é uma culpa boa, é uma culpa de crescimento. Repara, e porquê é que nós, para crescermos, precisamos sentir culpa? Repara uma coisa. Imagina uma criança, um filho, que o pai diz assim, olha, eu gostava muito que tu fosses médico. E a mãe diz, ah, não, mas eu gostava que tu fosses arquiteto. E o filho vai dizer assim, mas nem medicina, nem arquitetura, porque é ser é fisioterapeuta. Naquele momento, ele sentiu culpa. Ok? Por não se desfazer a vontade do pai e a vontade da mãe. Mas ele vai construir aquilo que faz sentido para ele. E, portanto, qualquer processo de crescimento exige culpa, mas é uma culpa boa, ok? Nós não conseguimos crescer sem sentir culpa. Com outros. Então, este processo de, se quiseres, tu te saís do teu sistema de origem, tu te emancipares, precisa destas duas ações, coragem e culpa. Mas é o que é importante. Então, para não fugir aqui ao tema, portanto, também traz muito isto. Traz muito, afeta muito as relações de casal, afeta muito a alimentação. Então, por exemplo, uma coisa muito curiosa, que é nós temos a ideia, eu não sei as pessoas que nos estão a ouvir, se calhar têm a ideia de que o dinheiro é uma energia masculina. Porque dizem o dinheiro, mas não é. O dinheiro é uma energia feminina, ok? E eu estou a dizer isto, não é por teoria, porque já vivenciei, já vi isto em constelações. Então, as questões do dinheiro e do sucesso têm quase sempre a ver com a linhagem feminina. Agora, há uma coisa muito diferente, que é os problemas de prosperidade, temos que olhar para eles de duas maneiras, que é há dificuldade em quê? Em que o dinheiro venha, ou há dificuldade em que o dinheiro fique? Ok. São coisas diferentes. Há pessoas que me dizem assim, Paula, eu tenho muita facilidade em fazer dinheiro, mas ele vai num instante. E há pessoas que me dizem, Paula, eu tenho dificuldade em fazer dinheiro, ok? Então, se estamos a falar de dificuldades em que o dinheiro venha, ok? É relação com o feminino, com a mãe. Porque é como é que nós aprendemos a receber? Há pessoas que dizem, ah, eu tenho dificuldade em receber. Vamos olhar para a relação com a mãe, ok? Por que é que ainda está difícil em te receber da tua mãe? Ok. E, portanto, dificuldade em receber. Muitas pessoas dizem assim, ah, para mim é muito mais fácil dar do que te receber. Claro, é para a maior parte das pessoas. Por quê? Porque há aí essa questão com a mãe ainda para resolver. Essa entrega, essa rendição total à mãe, que é aquela. Percebe? Às vezes, eu faço muitos exercícios que até chamo coloterapia, que é colocar as pessoas no colo da mãe, durante meia hora. E é tão interessante perceber o desconforto que as pessoas sentem. As pessoas não se conseguem encaixar no colo da mãe. Não se conseguem render àquele colo. Ah, porque é desconfortável, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque é pequeno, porque é grande, porque... Porque... Percebes? E é isso. É aí que nós aprendemos a receber. É a rendermos-nos nesse colo. Então, quando há dificuldade em que o dinheiro venha, vamos olhar para a dificuldade em receber. Vamos olhar para a relação com a mãe. Quando há dificuldade em que o dinheiro fique, isso aí tem a ver com o pai. Ok. Porque tem a ver com o valor, com a perceção de valor. Tem a ver com o valor, com a confiança, com o trabalho. Percebes? Então, é muito... O Bartela tem uma frase muito bonita que diz que o sucesso tem a cara da mãe. É mesmo, veja, quando nós temos a mãe integrada em nós, nós... A mãe representa a vida. Repara, a mãe representa a vida. Então, quando nós estamos em paz com a nossa mãe, nós estamos em paz com a vida. Ok? Nós não queríamos que a vida fosse diferente. Não, é assim. Ok? Às vezes estamos a lutar com a vida. Ok? As pessoas lutam com a vida e querem controlar a vida. Verdadeiramente, lá atrás, na origem, o que é que está? Está isto. O controle da mãe. A luta contra a mãe. A maior parte das doenças autoimunas tem a ver com o quê? Mãe. Com quem? A doença autoimuna são doenças em que o corpo luta contra ele próprio. Então, com quem é que eu estou a lutar internamente? Com a mãe. Porquê? Porque, repara, é na mãe que eu formo o meu corpo. Portanto, as questões com o corpo, regra geral, têm quase sempre a ver com a mãe. Tudo que tem a ver com o corpo é a relação com a mãe. Ok? E, portanto, a mãe tem esta dimensão enorme. Percebes? E, portanto, eu costumo dizer que, quer dizer, que trabalhar a mãe, aliás, já dissemos aqui, que trabalhar a mãe é até ao fim de nós. O Bertelinger, que era o que era, não é? Só tomou mãe aos 90 anos. Portanto, isto é para não desanimar, não é? Isto é para não desanimar. Todos podemos ter aqui um longo caminho. E, pronto, não quer dizer que se não tomarmos a mãe, não quer dizer que a vida seja difícil, não é? Mas, pronto, mas quando tomamos a mãe, temos uma diferença enorme. E o pai? Ok. Então, o pai é muito interessante porque sabes que nas tribos indígenas há uma prática comum e é muito interessante nós irmos perceber o que é que se passa nas tribos indígenas porque eles têm muita ligação à ancestralidade e os rituais deles têm sempre um significado especial. Nas tribos indígenas, as crianças até aos 7 anos estão muito dentro da energia da mãe e aos 7 anos as mães entregam as crianças ao pai. Sim. E isto, eu vou dizer isto porque isto é super importante. A mãe entrega a criança ao pai. Ok. E porquê que isto é super importante? Porque, repara, a mãe, de facto, passa por muita coisa na gestação de uma criança. Uma gestação, um parto, a amamentação, os primeiros anos de vida são muito exigentes para a mãe. E, portanto, a mãe muitas vezes sente, isto vê-se muito em Constituações, a mãe muitas vezes sente que tem mais direitos com aquela filho do que o pai. Então, muitas vezes é muito difícil para a mãe abrir o espaço para deixar aquela criança ir para o mundo. E é só dizer uma coisa, é muito engraçado, porque eu lembro-me que na faculdade, eu não tinha nem sequer percepção disto, eu só pensava, mas porquê que a gente vai observar isto? E era um professor, ele era, bem, agora ele ainda é vivo, mas está velhíssimo, não é? E ele dizia, nós temos trabalho a fazer, trabalho no sentido de... E então colocava-nos, dizia, arranjem famílias, famílias conhecidas, não conhecidas, que tenham crianças entre os 3 e os 7 anos de idade. E vão observá-las no contexto familiar. E ele dizia, e observem muito bem como é que a mãe interage com o pai na medida que estabelece essa ligação. E aquilo falava assim, se a criança fez triangulação ou não fez triangulação, que é o 3, vai entrar, claro. E a gente fazia isso, não é? Mas eu sem qualquer tipo de consciência, achava, bom, ok, mais um trabalho, sabe, aqueles trabalhos que dizemos. Mas só o passado de muitos anos é que te faz sentido dizer, ah, se calhar isto faz mesmo sentido, sabes? E é tão importante isso. É tão importante. Repara, todas estas dinâmicas de, ai, o pai não sabe mudar fraldas, ai, o pai não sabe nada de comer, ai, eu sei melhor tratar do meu filho do que o pai. Tudo isto marca profundamente uma criança. E a criança começa internamente a ter que fazer escolhas. Se calhar o meu pai não é bom. Se calhar o meu pai não é tão bom como a minha mãe. Muitas vezes as pessoas dizem-me assim, ah, sim, eu discuto com o meu marido ou com a minha mulher, mas não à frente do nosso filho porque ele não sabe. Ai, sabe. Sabe. As crianças sentem. Porque, repara, todos nós somos o resultado do espermatozoide do ovo. Eu tenho cá dentro do pai e a mãe. Se o pai e a mãe estão em conflito, a criança sente esse conflito. Não há como. E não é preciso estar à frente da criança e ela sente isso. Então, muitas vezes a mãe, por carências dela, por, muitas vezes também por carências, é como se quisesse que a criança fosse só dela. E isto faz com que quê? Com que a criança não consiga ir para o mundo. Ok? Porque quem é que leva a criança para o mundo? É o pai. Ok? Portanto, a relação com o mundo, a relação com os outros, a capacidade de começar projetos, a capacidade de se sentir segura num projeto, tem sempre que ver com a relação com o pai. Ok? O pai traz essa segurança. O pai traz essa confiança. Quem tem um pai integrado dentro de si é uma pessoa que inicia projetos. Ok, vamos começar. Vamos ver. Ok, se não der, volte para trás e experimente o outro. Ok, está tudo bem. Problemas de confiança têm quase sempre a ver com o pai. Ok? Problemas da autoestima, já é mãe que tem a ver com o corpo e a relação... A relação comigo própria tem a ver com a relação com a mãe. A relação com os outros é a relação com o pai. Então, se eu fecho o meu filho à relação com o pai, eu estou a fechar o meu filho à relação com o mundo. Ok? Isto é super importante. Então, o pai dá essa capacidade de nós nos atirarmos. Nós nos atirarmos para a vida. Nós iniciarmos projetos. Ok? O pai é a energia da ação. Não é a energia e a água. Portanto, eu se tiver um pai bem integrado, eu tenho capacidade de ação. Portanto, repara, por isso é que eu nunca consigo dissociar o pai e a mãe. Há muita coisa, como nós vimos, se a relação com a vida é a relação com a mãe. Claro que a mãe é a base. Porque eu tenho com a mãe nove meses uma relação que não tenho com mais ninguém. E enquanto estou a amamentar, e enquanto estou... Aquela ligação é uma ligação que não existe com mais ninguém. O pai não tem essa ligação. Mas há uma altura na vida em que eu tenho que começar a procurar a relação com os outros. Ok? E aí, sim, quem é que dá a mão e leva para o mundo? É o pai. Mas para isso, a mãe tem que levar o filho ao pai. A mãe tem que permitir isso. E isto às vezes, sabes, é muito interessante porque às vezes vem-se... Olha, lembro-me que das primeiras constelações que eu vi, há muitos anos atrás, foi uma consteladora, uma mexicana, a constelar cá em Portugal. Estávamos 120 pessoas numa sala. Eu nem sabia o que era constelações. Confesso. Fui a um workshop que tinha... O tema era relações a dois e de repente dei comigo. Hoje percebo que eram constelações, mas na altura nem percebi. E uma das constelações que eu vi foi impressionante. Era um homem de 40 anos que vivia com a mãe. Ainda vivia com a mãe. Ok? E obviamente que às vezes há aqui muitas dinâmicas atrás disto, porque muitas vezes quando há separação do pai e da mãe, há um filho que vai assumir por amor, ok? Vai assumir o lugar do homem. Vai assumir o lugar do marido e da mãe. E então fica ali, fica ali preso, nunca mais vai construir a vida dele, não é? Porque a função dele é estar ali ao lado da mãe e ser um marido inconsciente da mãe. Mas lembro perfeitamente que foi uma coisa que me impressionou imenso, que foi... Ela de repente chamou todos os homens da sala, que eram pai uns 30, ok? Pôs os homens todos à volta do rapaz, não é? De 40 anos, e pediu para todos os homens começarem a bater com os pés. Então aquilo eram várias gerações de homens, percebes? A trazer aquela energia masculina para aquele rapaz que tinha vivido toda a vida debaixo da asa da mãe. Sim. Percebes? E faltava-lhe essa energia. Então, isto é muito importante, porque principalmente os rapazes, os homens, os filhos, precisam muito da ligação ao masculino. É com o pai que eles aprendem a ser homens, não é? Com a mãe. A mãe não lhes vai ensinar o que é ser homem. É o pai que lhes vai ensinar. Com tudo aquilo que o pai tem, o bom e o menos bom, ok? Mas é com o pai que eles vão aprender. E as raparigas é com a mãe que vão aprender o que é ser mulher, ok? Então, é muito importante estas ligações. Portanto, questões do trabalho, por exemplo. O trabalho é uma energia masculina. Portanto, pessoas que me trazem problemas de trabalho, o trabalho que não fui, ou o trabalho que não fica, ou estão sempre a saltar do trabalho, ok? Vamos olhar para a ligação com o pai. E repara, e muitas das nossas crenças limitantes, não é? Vêm do momento em que nós somos crianças, ok? Que estamos a brincar com os nossos bonecos, ok? E que o pai e a mãe estão a falar, ok? A vida é difícil, o dinheiro nunca chega para nada e tal. E achamos que a criança está ali no mundo dela a brincar com os brinquedos e está, mas não só. Ela está a observar isto tudo, ok? A maior parte das nossas crenças limitantes vêm exatamente daqui. Do momento de criança, da relação, daquilo que nós ouvimos do pai e da mãe. Nós herdamos as crenças da mãe, nós herdamos as crenças do pai, depois herdamos as crenças da sociedade, as crenças da religião e depois ainda criamos as nossas, ok? E tudo isto vai criando aqui um, digamos, uma capa, ok? Que depois não nos deixa nós vivermos a nossa história, não é? Então, chega uma altura em que nós temos que começar a dizer, peraí, mas isto não me serve. Isto era a crença da minha mãe, isto era a crença do meu pai, isto era como a minha avó via os homens, isto era aquilo que a minha avó viveu. Não é o que faz sentido, não é? Então, é isso que nós, a maior parte das pessoas, acha que está a viver a sua essência, quem é, mas na verdade, a grande porcentagem, se não a maioria de nós, sem consciência, está a viver e a repetir padrões que vêm da mãe, da avó, do pai, de toda a família. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, eu desde pequenina queria ser médica, mas eu vivi anos da minha vida como bancária e como matemática, não é? Era aquilo que eu queria, mas hoje sei que foi por amor ao meu pai. O meu pai era um matemático e um engenheiro, não é? Um matemático e um físico, não é? Então, repara, foram 50 e tal anos da minha vida, percebe? 50 e tal anos da minha vida a viver uma história que não era a minha, porque a minha essência era esta, não é? E teve que vir o câncer para me dizer assim, olha, para me abanar e dizer assim, larga lá isso, larga lá isso, porque tu não és isto, tu não és bancária, não é? E, portanto, nós, de facto, é como tu dizes, nós vivemos grande parte da nossa vida, não a viver a nossa história e a nossa essência, mas a viver por lealdade ao nosso sistema e por amor, não é? Sim, sim. Portanto, tudo aquilo que tu disseste, sabes? Eu estava aqui a ouvir-te e ao mesmo tempo estava a ter tomadas de consciência e eu espero que isso também ajude também as pessoas que estejam aqui a ouvir-te. E quando olharem para uma relação de casal, a relação como tu também deste exemplos, com o seu corpo, com o seu trabalho, os problemas de saúde, não olhem como algo isolado, não é? Nós já passámos muito essa fase de trabalharmos e olharmos para as coisas de uma forma isolada, numa só dimensão. Nós somos um todo e é um todo que nós temos que olhar. E há muitas coisas que nós não vemos e não temos consciência, mas que é importante olhar para... Porque não estamos a pôr pensos rápidos, não é? Estamos a tratar e mais, passado algum tempo, há uma reincidência. E isto acontece muito na saúde e tu sabes, não é? Sim, sim. Que nós, ok, eu fui ao médico e fiz estes tratamentos. Ok, estou ótima. Passado dois anos, está a acontecer outra vez. E as reincidências, muitas vezes, têm a ver com isto. Tanto na saúde, como nas relações, como no trabalho, são padrões, não é? Padrões. E no fundo, me dá a convidar a dizer, olha, olha para além disso. E aquilo que está na origem tem muito a ver com esta relação. Fora a relação que a Paula não falou, mas que também fala no livro, com todo o sistema e a lealdade com todo o sistema familiar. Então, é trazer e é convidar as pessoas, comecem por ler o livro, por exemplo, comecem a olhar para esta relação com o pai, com a mãe e aí já estão a fazer um grande trabalho, não é? E aproximarem-se mais de quem são, mais livres, do que viverem em tal lealdade, nas tais lealdades com o pai, com a mãe ou até com outras figuras do sistema ou com outras pessoas da família, não é? Olha, Paulina, agradecer-te muito, muito, muito. Sabes que agora fica com vontade outra vez do género. Eu acho que isto deve ser, não sei, deve ser uma sensação comum. Sabes que nós trabalhamos, trabalhamos e agora fica com vontade do género. Tem que novamente ir constelar, sabes, a relação com o pai e com a mãe. Agora, agora, estás convidadíssima. Quando lhe disser, apareces. É no mesmo sítio em que tu também fazes algumas coisas. Basta dizeres-me e apareces, convida disso. Fiquei mesmo com vontade e vou aparecer. Porque à medida que nós vamos falando, eu vou tomando consciência e pensa, ok, se calhar isto... Não, e então fiquei mesmo com vontade. Olha, Silvia. Olha. Eu ficava a dizer uma coisa que acho que é muito importante porque, sabes que ainda há muitas ideias, ainda há algumas ideias erradas que dizem que, ai, eu só vou a um grupo se for constelada. Mas eu digo-vos uma coisa. Quando nós vamos a um grupo e quando estamos num grupo de constelações, não é por acaso. Ok? E participar num grupo de constelações, estás a ver? Estamos aqui a falar e tu tiveste tratadas de consciência. Participar num grupo de constelações é super transformador. e traz-nos tomadas de consciência e traz-nos muitas vezes processos de transformação em nós também. Eu costumo chamar a isto de constelada paralelo, ou seja, eu não estou a ser constelada, mas eu... É como se estivesse ao lado a ser constelada. E, portanto, quando tiverem vontade de ir a um grupo de constelações, mesmo que seja para participar, vão. Porque vão de certeza trazer lá aquilo que precisam naquele momento. Porque é... E também experimentam. Mesmo quem não sabe, experimenta a ver. Claro. Não vai ser a conta disso, não é? Porque, como tu dizes, a pessoa que está a ser constelada, ela, no fundo, está a servir todo o grupo que está aqui, não é? E, no fundo, nós somos convidados a apanhar boleia, digamos assim, e a entrar e transformar, não é? Entrar dentro de nós, transformar o que há para ser transformado. É isso. Então, é muito espetacular. Paulinha, olha, muito, muito, muito grata, uma grande gratidão, grande obrigada por estares aqui, por partilhares-te tanto, partilhares a tua história, partilhares a tua sabedoria. Porque isso é valor, eu acredito, e acredito cada vez mais que devemos valorizar estas pessoas, não é? E tantas vezes nós nem sequer damos importância, não é? Mas a sabedoria é diferente de conhecimento. E aqui não estamos aqui. Estou a honrar não só o teu conhecimento, mas a tua sabedoria, que é super importante e que é totalmente diferente de um conhecimento, não é? Então, agradecer a tua disponibilidade, agradecer o teu amor e, olha, e muito grata por teres aceito o convite. Gostei muito e fiquei com muitas saudades e acredito, acho que vou mesmo, fiquei com saudades de constelar e de voltar mesmo. Muito, muito, muito. Eu agradeço imenso o convite, para mim foi um gosto, um prazer rever-te e estar a conversar contigo e quando quiseres aparecer num grupo és muito bem-vinda e obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui a ouvir-nos e a tantos comentários tão bonitos que foram aparecendo aqui e apareçam porque é muito transformador. Eu costumo dizer com alguma, quando me encontrei isto e quando fiquei apaixonada, costumo dizer que as pessoas deviam ter todas um bilhete de identidade e fazer pelo menos uma constelação na vida, porque é transforma, não é? Então, eu acho que é transformador. Portanto, façam pelo menos uma constelação e vão ver como é a magia desta terapia. É verdade. Obrigada. É verdade. Então, olha, muito grata também a toda a gente que nos esteve a ouvir. Eu sei que estamos em véspera de feriado, mas eu fico tão contente que haja pessoas que ainda estão aqui a ouvir e que dêem importância a estes temas que são fundamentais e determinantes para a vida de uma pessoa, para a vida das pessoas. Então, obrigada também a todos que nos ouviram e um grande beijinho e até breve. Paulinha, um beijinho grande. Obrigada. Um beijinho. Muito grata. Obrigada a todos. Muito grata. Obrigada. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho.